Aleluia, o menino que estava lendo um livro, aleluia, na praça da cidade de Deus, numa praça ali dentro da cidade de Deus, meu suprinho, a criança inocente, aleluia, de 14 anos, mas parecia que era uma criança, não tinha contato com a rua, era só marido de casa, aleluia, e a minha irmã, vindo de libertação, puto, a pessoa que é irmã que é do lado, Jesus salvou, me libertando, aleluia, minha irmã me liga, Marta, fica calma, porque o Tiago tomou um tiro, está no Alenço Jorge, está aqui no UPA, mas eu já estou indo para o Alenço Jorge, se apressa e vira o meu encontro, meu Deus, e ali eu larguei, eu falei, me tira rápido, eu tenho que ir lá ver meu suprinho, me arrumei, me arrumei, do jeito que eu botava, eu fui correndo, aleluia, e quando eu estou dentro do, aleluia, quando eu chego dentro do BRD, Deus, me importa um desviado, eu falei, Senhor, essa percepção, Deus está trabalhando nessa família, aleluia, eu falei, Senhor, não deixe meu sobrinho morrer, pelo amor de Deus, cheguei de morte, Senhor, já estou sendo moldada, já estou sendo lapidada por Ti, tantas coisas, Senhor, mas essa não, Senhor, o Espírito Santo não falou comigo naquele momento, foi um momento de silêncio, quando eu chego naquele hospital, passa de, aleluia, já estou encerrando, aleluia, me passa, aleluia, de meia noite, até seis, sete, oito, dez da manhã, e a gente ali, coisa aí, a mulher veio para trás, olha, o negócio é grave, já está na terceira operação, vou te levar lá para você levantar a mão, ou lá, tu é crente, faz alguma coisa, o Espírito Santo falou para mim, ele vai entrar em coma, eu falei, não, Espírito Santo, não, eu não é Deus que está falando comigo, sabe por quê? Porque no momento da tua dificuldade, você não quer ouvir a morte de Deus, você quer ouvir que Deus fosse a vitória, está na tua mão, né? é assim que você quer ouvir, você não quer ouvir que diz assim, olha, desce, conserta teu vaso, porque se tu não se consertar, eu vou te levar, ou se tu não vai evitar no paraíso, mas se não for o eterno, ninguém quer ouvir isso, ninguém quer, a mulher não quer, o homem não quer dizer assim, olha, conserta tua vereda, a mulher tampa o seu seio, ninguém quer ouvir isso, Deus, hoje em dia, vai embora, está tomando as igrejas, por isso que o Espírito Santo está dizendo, em muitas igrejas eu nem entro, eu estou fora dela, Jesus, ele é culminada, aleluia, porque o homem não me quer dentro da igreja, o homem quer fora, porque quando sabe que eu estou entrando, ele já levanta, mas olha minha serva, quando o juízo chegar, eu vou mostrar, quem é o grande, ou quando eu tocar, no que ele menos espera, aleluia, e quando eu orei ele, e quando ele estava sentado naquela mesma operação, eu vi, e o Senhor falou para mim, agora ele está comigo, agora vai dizer para tua irmã, que o teu sobrinho o Senhor levou, e ele está na base da parede, e ela diz, a verdade é para mim, tu ora, Deus faz, acontece, agora ora para o teu sobrinho ressuscitar, agora eu quero ver você, no meio dessa situação, o que você faria, tu ama a Deus, ao ponto de passar por isso, só na hora de passar, que você vai saber dizer se você ama ou não, porque falar assim, não, eu passo, eu suporto, quando eu pego o microfone, eu olho, mas na hora mesmo de fazer, nós não faremos fazer, dizendo para a igreja, glorifica, as muralhas vão cair, meu irmão, que o pastor é Deus, aí você sai, e a muralha pega, tu não tem fé, para crer isso, você não acredita, você fala, mas você não recebe, é como entre aqui e sai aqui, você não tem a imaginação, do poder de Deus, que você serve, Josué, ele tinha a certeza, quando Deus levanta Josué, quando ele anima, igual para ele, não para a direita, nem para a esquerda, Josué toma posse, Jesus, a diferença da nossa vida, é que nós não tomamos posse, meu Deus, aí comem na chúria, manda a récia, aí nós queremos, é milagre, como? Se você não acredita, que o Deus, que abriu mais, está contigo, aleluia, glória, essa diferença, a gente passou a noite aqui, glorificando, ouvindo os irmãos, palestrando, cantando corinho, pessoas batizadas com o Espírito Santo, mas daqui a pouquinho, você vai chegar na tua casa, menos estresse, você esqueceu tudo isso, que você passou, meu Deus, olha, é como uma simples notícia, olha, que está desempregado, meu Deus, e agir, como vou fazer, e agora, e a palavra, que foi liberada, sobre a tua vida, que as muralhas de Jericó, não simplesmente grito, na cozina, na arca da frente, o sacerdote, mas só que agora, tem uma diferença, a quem está na tua frente, é o leão, aleluia, entendeu, não precisa mais da arca, não precisa do sacerdote, que precisa só de Jesus, na tua frente, aleluia, se prosta, diante do Senhor, eu vou falar, Senhor, se tu somente quiseres, ele poderia dizer, Senhor, eu estou curado, não, ele falou, se somente tu quiseres, eu serei curado, então, está tudo na mão de Deus, aleluia, e Josué, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele alcança, o cara fica 40 anos, meu irmão, na peleja do povo de Israel, não é qualquer pessoa, que fica 40 anos, lutando, não, meu irmão, dinheiro, e ir embora, aí, o que que acontece, Deus me dá uma casa, com 500 reais, Jesus, eu compro uma casa, com 500 reais, na estrada, Miguel Salazar, o dono da casa, o cara vendendo a casa, eu falei para ele, assim ó, abre aquele, seu cibinheiro, quanto que é a casa, ele é tanto, eu falei, meu Deus, não tem esse genocínio, abre a mão aí, abre a mão aí, serva de Deus, veja a mão, seu cibinheiro, a casa, toma a chave, a chave é tua, vai chave para casa, comprei uma casa, é 500 reais, paixão, Jesus, Jesus, a casa foi vendida, no valor de 60 mil reais, porque, muitas coisas, ele faz, eu estava com a dívida, no banco, de 17 mil reais, eu não vim aqui, contar prosperidade não, o irmão já percebeu, que eu não sou, eu não sou muito, contar prosperidade, eu estava com a dívida, 17 mil e pouco, eu não tinha, pouco pagar, mas eu tinha feito, um negócio no banco, e eu não estava conseguindo, receber esse dinheiro, de jeito nenhum, acabou, eu fui lá, a mulher deu um jeito, quando foi, a tinta foi, que estava, eu entrei, mil e nove seis e pouco, e ainda tem um dinheiro, para você lá, meu Deus, aleluia, glória a Deus, marca, pode vir o que vier, nunca largue Jesus, eu falo, não Abraão, não vou largar Jesus, mas muitas vezes, já veio na minha mente, larga, não vale a pena, você servir a Deus, não vale a pena, você continuar, eu estava na igreja, eu sou membro, dessa congregação, a qual, o pastor presidente, o pastor Salimar, eu creio que eles conhecem, o pastor Salimar, de lá da cidade de Deus, a qual colocou a gente, na igreja, ali na, no palco da fome, no estrado, no palco da fome, a gente foi por um aluguel, de 500 reais, a gente não tinha condição, de comprar terreno nenhum, no próprio, na estrada, no palco da fome, a gente entrou na oração, por isso que eu falo, igreja que ora, ela recebe, é a meia noite, vamos irmã para a oração, vamos, estava lá o grupo de três irmãs, orando, 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 e uma das mulheres, que estava na igreja, queria vender um terreno, eu falei para ela, olha, a igreja não tem condição, de comprar esse terreno, mas eu tinha um trocadinho, fui dela, eu entrava no terreno, e comprei para mim, mas depois eu falei, não, não vou ficar com esse terreno, vou passar para a igreja, e a igreja vai me pagando, devagarinho, e a gente dá um jeito, vamos pagando ela, irmã, deu certo, hoje, aleluia, nós pagamos, nós construímos a igreja, dentro de dois anos, Deus tocava até lá, em Misterdã, para abrir o dinheiro, para a construção da igreja, meu Deus, aleluia, você, ah, que isso, você vai aprimorar, por ser anato no chão, igual esse aqui, do altar, tudo foi o Senhor, não fui eu, o que nós temos que fazer, é orar, meu Deus, é oração, é jejum, nós tirávamos um mês, todo mês, nós tirávamos um dia de jejum, pronto, a obra do Senhor, e levantava pessoas, para eu estar orando, se Deus está falando isso aqui, hoje, meu irmão, se Deus está fazendo com que, mudou a história, da pregação, ela é um entre aspas, porque Ele quer, que vocês tenham a estratégia, sabe o que é isso? Josué teve estratégia de Deus, e o maior estrategista, era o próprio Deus, Ele fazia os planos, e dava na mão de Josué, sabe o que é que Deus está dizendo? Aleluia, você não precisa fazer plano, porque os planos de Deus, vem direto para as tuas mãos, aleluia, você não precisa ficar esquentando a cabeça, aleluia, porque Deus fala para você, aleluia, vai em tal lugar, porque é lá que eu vou te ajudar, Deus vai dizendo, suco o monte, e vai orar, porque é lá que eu vou te encher da menção, comandar a colminar a cheia, Deus diz, de madrugada, de joelho, que eu vou libertar o teu marido, vou libertar a tua esposa, mas você vai levar na barra, Deus vai dizer, de joelho, Jesus, aleluia, da colminar a cheia, Deus vai dizendo, de manhã, não coma pão, vai fugir do jejum, até meio dia, aí você não tem, comer meu pãozinho, porque a gente trazer jejum, não toque para gloria não, é de seis da noite, até seis da noite, todo dia, para entregar o jejum, e o Senhor nos usa, Senhor, nos enche, Senhor, eu tenho toda a palavra, eu quero, Senhor, é assim que você tem que fazer, meu Deus, olha, Deus usou, falou aqui com a irmã, que quer, vai te colocar em altar, mas para isso, você tem que fazer a sua parte, Senhor, por onde eu começo, a Bíblia não existia, aleluia, que é no joelho, que é na oração, que é no jejum, e é na palavra, você tem que ler a Bíblia, não adianta que você vai ser pregador, se você não estudar a palavra, aleluia, tem pessoas que, não vai me dar tudo na hora, ou, a hora de hipocrisia, vai ler a Bíblia, para, que preguiça, porque é uma preguiça terrível,